Fala aí pessoal, aqui é o Marcos e esse é o Tem Alguém Assistindo, e hoje eu vim apresentar a vocês o novo filme de romance da Netflix, chamado Combinação Perfeita. Vou falar quando que ele vai estrear, vou falar da história e tudo mais, então se você gosta de romance, já vem comigo pra você deixar anotada aí essa dica. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. E também quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, porque tem vídeo aqui todo dia, então se você gosta de dicas de séries e filmes, esse é o canal perfeito pra você. Então, bora pro vídeo. Combinação Perfeita é o novo filme de romance da Netflix, é uma comédia romântica bem levinha, que vai chegar dia 19 de maio na Netflix, daqui mais ou menos duas ou três semanas, dependendo da data que você tá vendo esse vídeo. E ele é protagonizado pela Vitória Justice, que ano passado, em 2021, já tinha feito o filme Esticando a Festa pela Netflix, além de ter estreado recentemente com Traição e Desejo, aquele filme quente de romance também, então é uma atriz que já tá acostumada a fazer filmes para a plataforma. E a história desse aqui é o seguinte, quando uma executiva viaja de Los Angeles para a Austrália com o objetivo de conquistar um cliente, ela não pode voltar com um não pra casa, então ela vai fazer de tudo pra conquistar esse tal cliente em outro país. Pra tentar provar que ela é capaz, então ela vai e começa a trabalhar de forma voluntária em uma fazenda, ela é uma executiva nos Estados Unidos e vai pra Austrália cuidar de animais e etc. E aí ela começa a conviver com um homem rústico que administra o local, então é um filme clássico mesmo de romance no qual vamos ter duas pessoas de personalidades totalmente diferentes que vão começar a se gostar durante a trama do filme. Então é isso, Combinação Perfeita vai estrear dia 19 de maio da Netflix, ele é um filme mais levinho, é lógico que eu ainda não vi, então não posso dar uma opinião, mas já vou deixar anotado aqui porque com certeza eu vou querer assistir. Mas e aí, gostou desse filme? Vai querer ver ou vai deixar pra lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre ele. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Teoga Assistindo. É isso, valeu e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.